Música Agora nós temos uma oportunidade de debate, a gente tem um espaço para perguntas e para conversa, para o debate. Boa tarde, parabéns pelas apresentações. Meu nome é Sandra Goulart, sou antropóloga, estudo as religiões e asqueiras brasileiras há bastante tempo. Minha pergunta geral, não sei se é bem uma pergunta, uma observação, uma coisa que me veio agora ao final da fala do José Erivan, parabéns, gostei muito da sua apresentação. É uma noção que eu até, no minha tese, que é uma tese comparativa das várias linhas, asqueiras, religiões, em algum momento eu menciono essa noção, essa lógica reencarcionista, pensando ao dever, na União do Vegetal, mas também mencionando como, de certa forma, essa lógica reencarcionista, embora às vezes não seja percebida, ela também está presente no Santo Daime, principalmente, como você mencionou na sua fala, quando a gente pega essa coisa dos hinos e a memória, é muito interessante o que você falou. Eu, na minha tese, procurei mostrar como uma série de elementos de diferentes tradições ou das mesmas tradições circulam nessas três religiões asqueiras, daime, UDV, barquinha, só que estão em posições diferentes, na cosmologia, nos rituais, de formas diferentes. Então, na UDV é muito clara essa lógica reencarcionista, toda a lembrança do mestre Gabriel e dos outros que estão com ele, de passado. Aqui, no Santo Daime, você trouxe isso com essa coisa dos hinos, isso se repete nos hinários, dos mestres, dos padrinhos. E aí eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, e para o Marcelo. Eu acho que na barquinha é um pouco diferente, não sei se é, talvez pela influência afro-brasileira, porque acho que as três falas trabalham essa coisa da memória, do Marcelo, de uma forma bem mais diferente, que mistura vários autores, conheço um pouco essa sua reflexão. Então, eu queria que o Marcelo, principalmente, pensasse um pouco como é que é se essa noção reencarcionista está presente na cosmologia da barquinha para você, e como ela teria esse papel de reestruturar a memória, como na UDV e no Santo Daime, se vocês puderem aprofundar um pouco isso. É isso. Obrigada. Antes de passar a fala aos nossos apresentadores, eu recebi uma sugestão da comissão organizadora de que a gente trabalhasse com blocos de questões, porque, às vezes, as questões têm relações e a resposta a uma pode ser interessante. Então, vamos fazer três questões, a sua e as outras duas pessoas que se manifestaram, e depois as pessoas da mesa decidem como abordar o que foi levantado. Por favor. Eu tenho uma curiosidade. As religiões que migraram para o Brasil, elas passaram por um processo de adaptações com a nossa cultura. E aí são três religiões que estão migrando para outros países. E eu tenho uma grande curiosidade. Como é esse processo em outros países? Se os hinos continuam a ser cantados em português, como a Igreja Católica manteve o latim por muito tempo. Como são respeitadas as culturas, os seres mitológicos das regiões, se eles são, sei lá, nos nórdicos, vêm os vikings fazer os processos de cura. E como é respeitado isso? Como é esse processo de adaptação? Ou as três religiões se mantêm intactas? Essa é a minha curiosidade. Minha pergunta, acho que vai um pouco mais direcionada para o Marcelo também. Eu queria saber da relação que você colocou dos rituais em relação ao efeito que isso tem no corpo. Eu queria entender melhor como você vê essa relação com o corpo e com a matéria, e essa conexão entre as duas coisas. E o que, talvez, contar um pouco de experiências, o que você viu de transformação física intensa. Vocês fiquem livres para seguir na ordem em que as questões forem feitas, ou uma outra ordem que parecia mais coerente. Bom, eu pensava até que, no Santo Daime, essa questão da reencarnação fosse mais explícita. Eu li o seu trabalho, também gostei muito. Acho que tem vários elementos dentro da história da doutrina do Santo Daime que levam para esse pensamento. A própria forma de pensar lá, não vou nem dizer em termos de reencarnação, propriamente dito, mas de uma coisa que se coloca dentro da doutrina, ainda que o mestre Neu possui a energia do Cristo, que o padrinho Sebastião traz a força de São João, que o próprio padrinho Alfredo, que está encarnado ainda, traz a mensagem e a sabedoria do rei Salomão. Então, aí nós temos dois elementos. Um que é essa remissão um pouco mais de elementos, vou chamar aqui de intrínsecos, a cada um desses membros, mas, desde o princípio, como eu percebi, a religião do Santo Daime foi como uma religião reencarnacionista. Você sabe, o Santo Daime não tem um livro, nós não temos um guia, nós não temos uma bíblia, nós não temos um material dessa natureza. Todo o ensinamento que a doutrina do Santo Daime traz, ela está contida nos hinários. Há quem diga, inclusive, que se ninguém tivesse recebido hinos, só o mestre Neu, só ele tivesse recebido hinos, a doutrina do Santo Daime estava completinha do mesmo jeito. Mas ele abriu esse canal mediúnico da recepção dos hinos, e os adeptos e os outros, e até hoje, recebem hinos. E acho que esse canal mediúnico, ele me permite dizer que a doutrina do Santo Daime é uma doutrina reencarnacionista. Em relação à pergunta, à sua pergunta, eu vou falar pelo Santo Daime em relação à expansão, e vou até fazer uma correção, porque na minha biografia está dizendo que eu estou pesquisando a expansão do Santo Daime lá em Portugal e na Espanha, mas, na verdade, aprovaram o meu projeto, mas a Capes não me deu a bolsa, então eu não fui. Eu estou por aqui ainda, mas uma hora eu vou, o projeto está feito, uma hora eu chego por lá para pesquisar isso daí, porque é um caso específico em relação, principalmente, à Península Ibérica, porque o Santo Daime chegou em Portugal e na Espanha, mais ou menos, em datas parecidas. E na Espanha tiveram problema, a gente foi preso, conseguiram mudar a legislação, as igrejas cresceram, e lá em Portugal ficou fechado, ficou pequenininho, não se expandiu. Nos outros países, cantam os hinos em português, os hinos que são em português, mas os adeptos do Santo Daime, nos outros países, já recebem hinos nas línguas maternas, e, às vezes, cantam um ou outro em inglês. Eu já vi inários traduzidos para o inglês, para o francês, para o alemão, para o aramaico, mas, basicamente, se canta em português. E a doutrina, ela é viva. Ela já não é o que nós praticamos hoje, já não é o que era lá há 100 anos atrás, há 70, 80 anos atrás, como o mestre deu. Então, há um processo de mudança, há um processo de transformação, lenta ou não, mas há um processo de adaptação, por onde ela, pensar uma doutrina que sai do meio da floresta e que vai para Berlim, pensar que alguma adaptação vai ter que ser feita. Bom, com relação à reencarnação, a UDV é uma religião, basicamente cristã, com um diferencial que é reencarnacionista e utiliza esse veículo que é o chá. Na UDV se dá muita importância para a memória. Toda a doutrina é transmitida pela memória. A gente não tem documentos escritos. Os únicos documentos escritos são os documentos que são lidos no início dos trabalhos, que o efeito do chá demora uns 20 minutos para começar a fazer efeito. E, nesse tempo, então, são lidos os documentos que são as leis do centro. Mas, assim, toda a doutrina, os ensinamentos, o que é repassado... A exemplo do Daime, a UDV tem o que a gente chama de chamadas, que são como se fossem orações, cantadas. Então, se valoriza muito a memória, da pessoa aprender de boca para ouvido. Em relação aos outros países, a UDV está presente, atualmente, acredito que em 10 países. E existem, nessa doutrina da União, as chamadas são feitas em português. E existem alguns ensinamentos que se transmitem oralmente, e alguns desses se transmitem para todos, e outros é preciso que a pessoa tenha um pouquinho mais de experiência com a simbologia, com as coisas próprias da União. Então, são pessoas... Para esses ensinamentos, a gente transmite para pessoas que já têm alguma experiência em ouvir esse tipo de coisa. Então, esses ensinamentos que são mais reservados, eles são transmitidos em português, seja nos Estados Unidos, seja onde for. Atualmente, tem nos Estados Unidos, Espanha, Portugal, Suíça, Austrália, Canadá, Peru. São 10 países. Esses documentos que são lidos no início, eles são traduzidos. Mas os ensinamentos mais reservados e as chamadas são em português. É interessante a gente ver, por exemplo, os americanos se preocupando em aprender português para poder acompanhar isso. Então, é uma coisa bem interessante do americano ser estimulado a estudar uma língua, que não é uma língua falada em muitos lugares, como o português, para poder acompanhar algum desses ensinamentos transmitidos pela União. Então, um dos requisitos para a pessoa ter um acesso a esses ensinamentos é a pessoa ter o domínio, ter a compreensão e o entendimento da língua portuguesa. Então, eu vou começar pela questão da exportação da religião. A Marquena, ela só está no Brasil. Ela não saiu. Aliás, ela mal saiu de Rio Branco. Ela tem um ritual bastante complexo e tem muita coisa envolvida, que não é só simplesmente o ritual. E talvez por essa característica de ela ser tão devocional, cristão, um ritual que na sua cantada é rezado o tempo todo, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, Credo, vai embora. Isso talvez torne ela menos atrativa para ser carregada embora. Então, ela só tem... Ela é forte em Rio Branco, tem aqui o Fernando lá atrás, em Giparaná, vai ter um pessoal em Brasília, da igreja onde eu pesquisei, tem um pessoal em Brasília, em Fortaleza, um pessoal em Niterói e só. Então, nem tem como eu falar sobre como é a barquinha. Uma vez eu vi lá em Rio Branco, eu vi um japonês que queria fundar uma barquinha no Japão e ele estava perturbando o pessoal lá que ele queria criar um centro de barquinha no Japão e o pessoal desconversando ele, dizendo, calma, que não é bem assim. Enfim, a questão da reencarnação é curiosa na barquinha, porque se você conversa com as pessoas, todo mundo mais ou menos acredita em reencarnação, mas ela não está presente, vamos dizer assim, na doutrina. O que está presente é uma questão de vida após a morte muito intensa. Morreu, você está vivo, você continua vivo. O corpo morre e o espírito permanece. Tanto é que, por exemplo, a madrinha Chica, lá na barquinha onde eu pesquisei, onde você passou também, ela é um aparelho para a Frei Daniel, ela é um médium de Frei Daniel, então ela recebe o espírito de Frei Daniel. Aliás, ela recebe mais um monte de gente lá, mas falando de pessoas que estiveram vivas. O Frei Daniel é o fundador e, hoje em dia, ela recebe ele. Tem hinos que são passados para as pessoas que são de irmãos, de irmãs, de pessoas que morreram. Recentemente teve um caso de uma irmã lá na igreja, na madrinha Chica, que faleceu logo depois da Semana Santa. E agora há pouco tempo chegou um hino dela contando como é que foi o desencarne, o que aconteceu quando ela chegou lá do outro lado, quem que ela encontrou. E as músicas na barquinha têm essa característica de serem historinhas, elas têm sempre um enredozinho. Então, quer dizer, não tem exatamente reencarnação, mas tem a certeza absoluta de que a matéria morre e o espírito permanece em outro lugar. E, na questão da ligação entre ritual e corpo, o que está em xeque aí é a noção cartesiana res cogitans resistenza. O penso logo existe. Não tem o penso e o corpo não estão separados da matéria, a mente não está separada da matéria. A matéria, o corpo, é a mente cristalizada. E a mente é o corpo transsubstancializado. É uma coisa só. A gente pode falar de graus de densidade. E, quando você coloca a coisa nesses termos, o que acontece quando você bebe a substância? Ela é um agonista de serotonina. Tem gente aqui que saca muito mais disso aí do que eu. Eu nem vou me arvorar de falar muito disso para não enrolar a minha língua. Mas ela é um agonista de serotonina. Então, ela inunda o seu cérebro de serotonina. Ela cria condições para que você tenha zilhões de sinapses e a mais do que você normalmente tem. Além dela ter a propriedade de criar essas... Quando essas zilhões de sinapses são criadas, você tem a possibilidade de criação de novas rotas neuronais. Ou seja, para o desenvolvimento de novos hábitos. Você levanta o braço assim, você tem um caminho que a sinapses percorre no seu cérebro. Quando você está com ele inundado de serotonina, pode ser que a coisa descambe para uma outra rota. Essa é a famosa abertura das portas da percepção, que o Blake vai falar, que o Huxley vai trazer de volta. O que acontece quando você bebe uma substância dessa? E não só quando você bebe uma substância dessa, mas quando você passa em cima de outro. Tem outros rituais que, através de jejum, dança, canto, os rituais afro com música, tudo isso vai mexer mais ou menos no mesmo lugar que é essa questão da serotonina. Você está abrindo as portas da percepção. Abriu. O que vai passar para o outro lado pertence ao ritual. Quando você atravessa o umbral, quando você cruza essa soleira da porta, você está dentro do âmbito do ritual. O ritual vai da direção, mas ele não vai determinar. Aí, quando você está com o seu cérebro inundado de serotonina, o que vai acontecer? Não sei. Isso é individual. Tem momentos que você está profundamente influenciado pelo canto, pela música, pela reza, e você encontra com seres, com coisas que vão te remeter à coisa sempre sua. E tem hora que você vai fundo nas suas memórias. Por quê? O seu cérebro está hiperestimulado. Então, quer dizer, aí a ponte entre mente e corpo está feita. Você está com o cérebro hiperestimulado, percebendo bilhões de coisas que você não está acostumado a perceber normalmente, as portas da percepção estão abertas, e você tem a possibilidade de que, através dessa... Eu vou usar um termo que eu não sei exatamente isso, mas hiperestimulação, novas conexões neuronais surjam. E aí você pode estar curando uma doença, você pode estar mudando um hábito, você tem a possibilidade de estar entrando nesse lugar aí, onde o teu corpo vai estar sendo modificado também. Mas, basicamente, é isso. Esquece essa noção de corpo e mente. É uma coisa só. É uma continuidade. Ainda temos tempo para mais perguntas. Eu já vou fazer uma. Beleza. Eu já catei, vou falar uma e já passo para aí. Então, Marcelo, eu acho que está muito mais... O que a gente tem de evidências disponíveis, está mais de hiperconectividade de redes cerebrais do que, na verdade, de sinapses. Só para uma tecnicidade. Mas a ideia é essa mesmo. Parece que os psicodélicos têm essa... E o Draulio vai falar sobre isso amanhã e tal, já fazendo um pouco de propaganda. Já fazendo... A outra pergunta também tem a ver com propaganda também, que é a primeira mesa de amanhã, que é sobre uso terapêutico. Então, eu queria perguntar para vocês o que vocês gostariam de falar. O que vocês acham do uso terapêutico da Ayahuasca? Até onde pode ir? Até onde não pode ir? Pode ser fora do corritual? Não pode? Para quem atende? Para quem não atende? E a outra pergunta que eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque a gente sabe que isso é muito importante nas religiões ayahuasqueiras, e todas, na verdade, todas as traduções ayahuasqueiras, que eu conheço, pelo menos, é a música, a musicalidade. De certa forma, na verdade, Zé Levan já falou um pouco sobre isso, mas talvez falar um pouquinho mais da Barquinha, um pouquinho mais da UDV, e também, se quiser falar mais também do Daime, falar um pouco da música, da importância da música, como é que a música ou as manifestações musicais modulam a experiência, são importantes na experiência. Boa tarde, meu nome é Guilherme. Minha pergunta é para o Marcelo. Pensando na experiência que você teve, que você trouxe agora e tudo mais, e pensando no trabalho com a saúde coletiva, o que você pensou, juntando toda a experiência que você teve, fazendo essa pesquisa, mas pensando em trazer, por exemplo, a ideia da imaginação das imagens para um contexto mais prático, sem necessariamente o uso de alguma substância, mas sim em outros olhares para o cuidado para os dependentes e situação vulnerável. Boa tarde, meu nome é Rafael. A pergunta é para os três da mesa. No trabalho do coletivo Balance de Redução de Danos, foi construída ao longo do tempo uma tecnologia de cuidado nas situações das crises, das emergências psicodélicas. E algumas pessoas da Igreja do Santo Daime foram decisivas no apoio, na experiência de ajudar a conduzir esses momentos de crise. Me chamaram uma vez para a UENCura, um encontro lá na Igreja do Santo Daime, em que pediam para eu falar sobre emergências, espirituais. Bom, a minha experiência é com emergências psicodélicas, espirituais, acho que já é na minha praia. Então, eu queria pedir para vocês falarem um pouco de como vocês veem na doutrina de cada um essa questão dessas emergências psicodélicas, espirituais, o significado que tem para cada doutrina e como é que tem sido esse manejo, a experiência que vocês têm para tentar cuidar das pessoas nesse momento. E aí já fomos orientados a encerrar. Isso que eu ia dizer, duas outras pessoas pediram para fazer questões, mas, infelizmente, o horário de fechamento aqui desse espaço é extremamente rígido. Mas a gente tem um dia inteiro ainda pela manhã, porque não faltarão oportunidades. Bom, em relação à música, já falei um pouco, o Santo Daime é uma doutrina completamente musical, não funciona sem música, não se fala nada nos trabalhos do Santo Daime, não se tem palestras, não se tem raramente um mais inspirado para dar uma palavra ali de... curta, de preferência. O trabalho começa com as preces cristãs, cristãs, católicas, Pai Nosso, Ave Maria, e termina com essas preces, e o trabalho todo é cantado e concentrado. Canta-se e faz concentração. E os trabalhos ordinários, que são bailados, que são os trabalhos mais longos, que começam 8 horas da noite, terminam 8 horas da manhã. Então, a música é fundamental, sem ela nada funciona. Eu até... Eu toco, nós temos banda ao vivo, para falar assim, não é? Então, o trabalho é executado por todo mundo, todo mundo canta, todo mundo toca o maracá, e nós temos a equipe de músicos que toca violão, acordeão, flauta, outros instrumentos. Tudo isso na mesma vibe, sob o mesmo efeito na ingestão no chá. O que é muito bacana e que é meio inexplicável, porque muita gente já chegou para perguntar, poxa, mas como é que vocês conseguem tocar violão? Como é que conseguem tocar desse jeito aí, no meio de uma pegadeira dessa? Está todo mundo aí, vocês estão tocando violão? Não, está todo mundo pegado do mesmo jeito também. Está todo mundo no mesmo transe, no mesmo... Bom, em relação ao uso terapêutico, eu confesso, eu confesso aqui, que demorei a me acostumar com a ideia do uso terapêutico. Demorei um tanto, até eu sempre fui muito ligado com a história do trabalho ritual do Santo Daime, mas nos últimos anos venho estudando e finalmente cheguei à conclusão de que a Ayahuasca tem esse poder curativo, tem esse poder terapêutico e que fechar isso dentro da estrutura religiosa e não oferecer como oportunidade para que outras pessoas, independente de terem a mesma crença religiosa que eu, então, de uma forma que eu acredito que tem que ser estudada, que tem que ser pesquisada, que tem que ser feita com muito cuidado, para que, e aí vou começar a responder a pergunta do Rafael, em relação às emergências espirituais ou psicodélicas, para que a gente não caia também num grande engodo, ou então não crie um problema a mais em relação ao que a gente já tem. Os trabalhos do Santo Daime, apesar de terem trabalhos específicos de cura, a gente considera que todos os trabalhos são de cura. Alguns trabalhos são trabalhos que são destinados para incorporação, são trabalhos da linha mediúnica, que é o caso dos trabalhos de estrela e cura do Padrinho Sebastião, as mesas brancas e os trabalhos de São Miguel. E a gira, que o Santo Daime também tem uma gira que já faz parte do sincretismo com a urbana, da sua ligação com a urbana e com o candomblé, então o Santo Daime também tem essa vertente. Então, já há todo um preparo, digamos assim, para que nesses trabalhos, geralmente, se tem uma equipe ali, para trabalhar com qualquer coisa que apareça. A princípio, eu aprendi já desde pequenininho, dentro da Ayahuasca, que qualquer coisa que acontecer dentro do trabalho faz parte do trabalho. Que qualquer coisa que aconteça ali dentro, se o cara gritou, se o cara correu nu, se o cara fez isso ou aquilo ou outro, o que nós podemos fazer é fazer o possível para atender aquele irmão que naquele momento ali precisa desse auxílio, e o trabalho vai correr do mesmo jeito, o trabalho vai andar do mesmo jeito. Então, eu diria que isso já é uma coisa meio subentendida para quem trabalha com o Santo Daime, de ter esse preparo. Tem uma série de pessoas lá que são já preparadas para que possam socorrer, no caso de alguma situação desse tipo, dessa natureza. Bom, com relação ao uso terapêutico, a Senad pediu para a União do Vegetal fazer um trabalho com pessoas dependentes, e até um trabalho aqui que a gente está... tem até uma proposta aqui para desenvolver isso dentro da própria Unicamp. A gente já viu recuperação de pessoas dependentes de álcool, de drogas, pelo uso do chá, juntamente com a orientação que as pessoas recebem lá dentro. A música também é muito importante. Ao contrário do Daime, que as pessoas cantam todas juntas, na União, quando está sendo feita uma chamada, é uma pessoa só que faz a chamada. Em algumas situações, para guardar, depois que a pessoa bebe o chá, para guardar o efeito do chá, algumas vezes, em algumas sessões, alguns rituais são lidos documentos, em outros a gente ouve músicas também, e a música tem uma importância também. As músicas não são feitas pelas pessoas, pelos sócios. A gente utiliza músicas mesmo da música popular, músicas que têm alguma mensagem que possam ser aproveitadas. E, com relação a emergências espirituais, a União sempre foi muito zelosa em distribuir o chá para as pessoas. Então, a pessoa, quando chega para quem está querendo beber o vegetal, tem uma entrevista com algum responsável por receber as pessoas, e o DEMEC, o Centro de Estudos Médicos, tem uma relação de remédios, drogas que, às vezes, as pessoas tomam, depressão, esse tipo de coisa, e cada uma tem um efeito junto com o chá. Então, a gente precisa saber exatamente qual é o quadro da pessoa, se a pessoa tem depressão, ou se está tomando algum remédio, para a gente saber qual é a quantidade que a pessoa pode receber. E, dentro dessas chamadas, dessas orações ou cânticos que a gente tem, tem alguns específicos para situações, para situações específicas também. Eu tive uma experiência muito forte, que, em 1993, eu fui visitar a minha mãe, e, chegando quase na casa dela, eu cantei um desses cânticos, que é um tipo de cântico de um socorro para a gente, e eu cheguei lá e ela tinha desencarnado. Então, a gente tem um sentimento de poder trazer um desses cânticos, uma dessas chamadas, para poder resolver alguma situação, algumas que a gente chama, não sei se é exatamente isso que o rapaz chamou de emergências espirituais, mas, dentro de uma sessão, como disse o colega aqui do Santo Daime, a gente tem todos os recursos para resolver qualquer situação que se apresente dentro da sessão. Por isso que é importante que a responsabilidade da distribuição do vegetal, do ayahuasca ou do daime, seja feita por pessoas que têm esse conhecimento, que têm essa experiência, para poder resolver situações que se apresentem. Então, a questão do uso terapêutico. Eu acho que tem que ver o que acontece. Eu acho que tem que ver o que acontece. Porque eu acho que, assim, como eu falei, o chá abre as portas. Depois, cruza a soleira, pertence ao ritual. O que é esse ritual? Como vai ser esse ritual? Não sei. Quando é o Pai Nosso e a Ave Maria, é o mesmo esquema. Uma pessoa puxa e o resto do pessoal responde. E é a música que norteia o ritual. É ela que dá o caminho, inclusive, das experiências. Há um tempo atrás, você dizia que ela editava a experiência. Eu não acho que ela... Ela não dita, ela direciona. O conteúdo é bem da pessoa. O que não impede que, às vezes, haja um compartilhamento. Você fala com as pessoas de uma maneira geral. Naquele momento, naquele hino, várias pessoas sentiram tal coisa. Então, é a força que está sendo trazida pela música. Então, quer dizer, no final dos contos, acabaram sendo muito diferentes da percepção que talvez tenha o Santo Daime ou o próprio Aulino do Vegetal. Apesar da estrutura musical ser diferente. Pois é, a questão da imaginação com saúde coletiva. Eu mesmo não estou mexendo mais com a Ayahuasca. Estou querendo escapulir um pouco disso aí e tomar outros rumos. Mas acho que a questão central que pode ser bem trabalhada é a questão da experiência. Nem tanto a imaginação, mas a questão da experiência. Eu estava conversando com o Bruno, que vai estar falando amanhã. Eu tenho uma aluna minha que está fazendo o mestrado. E a ideia do trabalho dela, que surgiu de uma conversa nossa. É uma menina da psicologia. Ela já trabalha no CAPS, ela já faz atendimento. E ela já vivenciou pessoas que têm experiências revelatórias com o uso de crack. Então, a pessoa fuma pedra. São pessoas que, às vezes, estão em situação de rua, em situação de uso abusivo. E, no meio da história da pedra ali, o que é um contraste... Vai na direção aposta da minha pesquisa. O meu trabalho é assim. O cara só vai ter essa limpeza, essa mudança de hábito com Ayahuasca. E, de repente, não. O cara não tem essa mudança de hábito só com Ayahuasca. Ou só dentro de um ritual. Então, o cara está no meio da rua, fumando pedra na biqueira. Tem uma experiência revelatória. E descobre que ele tem que mudar o hábito dele de fumar. A quantidade de pedra que ele tem que fumar. Que ele tem que se reconciliar com a família. Essa menina... Eu nunca tive isso, porque eu nunca fui pesquisando essa direção. Mas essa menina que eu estou orientando, viu isso acontecer várias vezes com usuários. Então, eu falei, vamos ver o que é isso. Vamos pesquisar isso aí. Então, quer dizer, é a questão da experiência, seja lá com o que for, e como que isso induz a mudança de hábitos na pessoa. Então, quer dizer, há possibilidade, sim, de, através de outras coisas, a pessoa dar uma direcionada diferente para a vida. O que está por trás disso? É isso que a gente vai começar a querer ver. De repente, o cara, naquele dia, teve uma conversa com alguém que fez ele voltar lá, durante a experiência, voltar lá na família. É controverso. Mas vamos ver o que acontece. E a questão das emergências espirituais na barquinha é mais ou menos como o Eliva falou, pertence ao ritual. A barquinha tem uma coisa um pouco diferente das outras duas, que você tem, principalmente nessa igreja que eu pesquisei, o acompanhamento pelas entidades, pelos preto velho, o pessoal incorporado, que dá o atendimento às pessoas que estão sendo cuidadas na casa. Se você chega, se você, num ritual, tem uma experiência que é over, e você passa do ponto, e você grita, e você quer sair correndo, normalmente você vai parar na mão de um preto velho, que vai te dar um passo, vai te acompanhar, e aí vai descobrir. Ah, não, é uma questão mediúnica. Então, vamos fazer trabalhos para que seja desenvolvida a mediunidade dessa pessoa. Aí tem toda uma outra... Aí são os compromissos, né? Reza, banho, oração, oferenda, e aí vai entrar num outro caminho. Não, isso aí é uma questão psicológica. Eu já vi uma menina, uma vez, que estava lá na igreja, fardada, e ela passou por uma situação... Ela começou a dar umas alterações muito fortes, e a primeira coisa que a madrinha fez foi cortar o daime. Não vai tomar daime. A primeira coisa que tira é o daime para poder ver o que está acontecendo ali, quem é aquela pessoa, ou qual é o problema que ela está tendo para poder dar uma assistência. Então, é difícil falar, não, tem um padrão de... A coisa que você descobre na barquinha é que há regras, mas não há padrão para nada. Porque cada coisa é de um jeito, e cada coisa que é de um jeito é tratada de um jeito específico. Então, tem que ver o que está acontecendo para saber o que tem que fazer. E, às vezes, são duas pessoas com o mesmo problema, mas uma é tratada de um jeito, outra é de outro. Não tem uma coisa sistemática, rígida. Ah, não, aconteceu isso, tem que fazer desse jeito. É ver o que vai aparecer na frente para poder descobrir o que vai ser feito. Nós agradecemos a todos, foi uma discussão muito interessante, mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui. A gente vai ter que ver o que vai acontecer. Legenda Adriana Zanotto